Olá a todos, me chamo Tainara de Santos Ferreira, sou estudante de educação física bacharelado da Universidade de Brasil. O meu orientador do PIBIC é o professor doutor Paulo Gutierrez Filho. O tema da minha pesquisa é flexibilização educacional no ensino da educação física mediação docente na pandemia. Bom, a pesquisa está direcionada para proporcionar às crianças com deficiência a oportunidade de brincar que durante o período de isolamento social a vivência da educação física foi impedida pelo vírus da Covid-19 e o atendimento nas escolas foram suspensos. Uma das estratégias utilizadas para minimizar essa perda foram as ofertas do ensino remoto pautado na articulação entre escola e família. O problema da minha pesquisa é compreender quais são os aspectos facilitadores e dificultadores que interferem na possibilidade de se realizar atividades educativas em casa sobre a doutoria matéria. Minha pesquisa tem como caráter descritivo e exploratório com o propósito de analisar a associação entre o planejamento e atendimento das atividades educativas em casa. Foram enviados às mães cartões explicativos que continham descrições simples de cada uma das atividades políticas propostas. O objetivo do meu estudo é analisar criticamente os aspectos facilitadores e dificultadores da proposta educativa que tem como intuito mudar o ambiente familiar em uma extensão de escola. A amostra foi composta por três dias de mãe criança. Ana, mãe da Bia, que tem nove anos, síndrome de Down, comprometimento motor, cognitivo, linguagem e psicosocial foram classificados como leve. Lins, mãe de Teu, 12 anos, paralisia cerebral, comprometimento motor, cognitivo, linguagem e psicosocial, classificados como severo. Mel, mãe de Edu, 12 anos, paralisia cerebral, comprometimento motor, grau moderado, cognitivo, linguagem e psicosocial foram classificados como leve. No estudo, o tipo de deficiência não foi um critério de inclusão e não ocorreu desistência ao decorrer da pesquisa. Os instrumentos utilizados foram a avaliação diagnóstica da rotina da criança, as entrevistas com as mães e o portfólio de relatório. Os resultados relatados pelas mães foram divididos em dois grupos, atividades realizadas e não realizadas, e discutidos a partir de três categorias conceituais-chave, que foram a adaptação, a adequação e a participação. Dessa forma, os aspectos facilitadores da pesquisa foram o nível de formação da mãe e a disponibilidade de tempos de qualidade, que facilitaram as adaptações necessárias para a individualidade de cada criança. O segundo ponto foi a participação de outras crianças, gerando assim mais empolgação no momento de executar as atividades, reforçando a ludicidade. E os aspectos dificultadores foram o estresse materno ao assumir a responsabilidade de atuar na tutoria do próprio filho, podendo gerar uma sobrecarga na mãe e em sua rotina diária. E o segundo ponto foi a ausência do professor, gerando possíveis desconfortos em atividades que tenham uma exigência maior de adaptação. referências bibliográficas? Obrigado.